Já na despesa, você tem que ter basicamente três tipos de despesas que você tem que categorizar. Primeiro, as despesas que são fixas, ou seja, que você paga todo mês independente se você vender ou não vender. Tem as variáveis, que são aquelas despesas que você paga só se você vender. Então, geralmente são tidos como custos, são os custos da minha empresa, do meu produto, da minha fabricação. Fale cansado, seja bem-vindo a mais um episódio do Afacast, podcast que ajuda você que é empresário e empresária de comunicação, usuário e gráfico a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa que dependa cada vez menos de você. Sou o Henrique aqui, gerente de marketing da Afcon, eu estou aqui com o... Judá Adonai. Hoje a gente vai falar sobre, cara, você aí que está na sua empresa, está abriu o seu negócio, está trabalhando duro, até vende bem, só que não vê dinheiro no fim do mês. E a ideia é justamente a gente falar, cara, para onde está indo o dinheiro da tua empresa no fim do mês? Porque você abriu empresa para ganhar mais, para ter mais tempo, para desfrutar de um pouco mais de liberdade do que quando você... Para trocar de carro, para poder... A verdade, vou até abrir um parênteses aqui para a gente levantar essa celebre aqui na nossa podcast de hoje, né? Mas é tipo, a gente muitas vezes abre a empresa sem saber por que abriu. A gente só precisava ganhar mais dinheiro. A gente viu uma oportunidade, alguém jogou uma empresa de comunicação, usou no nosso colo. Ou uma máquina que apareceu lá, um vendedor que falou que ia conseguir ganhar um retorno legal em cima dela. É tipo, você do nada, alguém falou, cara, olha só, você paga aqui R$12 na lona e vende a R$60, mano. Daí você pode trabalhar nesse mercado aqui, né? Então você cai no paraquedas no mercado, você meio que nem sabe por que você abriu, né? No meio do caminho você vai falar, pô, velho, eu queria, né? Às vezes eu, quando era funcionário, ou se eu fosse funcionário, eu ia ganhar mais do que eu ganho hoje. Então existe esse conflito de às vezes nem saber por que abriu. Então vou mudar essa luz aí também, porque às vezes está faltando esse norte para você que trabalha na comunicação visual. Minha família tem 37, 37 anos de empresa, de mercado. Eu tenho 30 anos de idade, então nasci, me criei dentro da comunicação visual. E uma coisa que eu não sei falar pela empresa da minha família, mas eu sei falar por quando eu fui ter empresa. Eu fui ter empresa de comunicação visual porque não deu certo trabalhar na empresa da família, mas de toda forma eu abri para pagar conta. Então eu não tinha tipo, ah, eu quero trabalhar menos, ah, eu quero ter mais liberdade. Não, velho, eu queria pagar as contas. No meio do caminho eu fui vendo que parecia que ser funcionário dava menos dor de cabeça do que ter empresa. Porque tinha menos conta para pagar no final. Tinha menos conta para pagar e às vezes chegava a sobrar mais dinheiro. Tu entendeu? Porque quando você é funcionário, você ganha lá um salário X por mês e você conta com aquilo. Já como empresário, velho, quando passava um mês que eu não sabia o que estava acontecendo, que não sobrava grana, dava ruim porque eu falava, mano, não tem onde tirar. Se não tem dinheiro na conta da empresa, eu não tenho salário. Então várias e várias vezes eu fiquei sem salário e além disso já teve vezes que eu tive que pegar uma economia minha ou da minha família, da minha esposa, que tinha salão de beleza, então ela tinha uma outra renda. E às vezes tinha que pegar o dinheiro dela para aplicar na empresa para pagar uma conta, um salário de um funcionário, por exemplo, ou um fornecedor para poder comprar o material. Então é cabuloso. Nós vamos falar sobre esse tema aí. Então o papo é justamente esse, cara, é entender como que, para onde é que vai o dinheiro, né? Porque muitos nossos, muitos empresários de comunicação visual, né? Principalmente os nossos alunos, a gente acaba tendo acesso a um pouco mais os números deles. A gente vê, né, que tem aquele mês que vende 110, tem aquele mês que vende 80, vende 70, vende 60, dependendo do mês que é muito ruim, mas parece que o que sobra no final é sempre o mesmo, né? Independente do quanto vendeu, parece que nunca está bom o suficiente a ponto de sobrar dinheiro, né? É, eu acredito que até a questão de não só do sobrar dinheiro, né? Mas é tipo assim, ó, eu querer investir em algo e não ter o dinheiro para aquilo. Porque às vezes você sabe que para poder entregar mais, você precisa de um exemplo besta, tá? Você está lá com o computador que o teu funcionário está ficando 30 segundos, 1 minuto. Às vezes fica 8 minutos. Já teve cara, funcionário que foi na reunião comigo e falou, Judá, demora 8 minutos para ligar o computador. Então o dono da empresa, ele não sabe disso ou sabe e não tem grana para comprar esse computador melhor. Porque ele acha que tem outras coisas que são prioridades. Então ter empresa é tenso porque você precisa ter dinheiro para investir, para arrumar, para crescer, para ter mais dinheiro para investir, para arrumar, para crescer. Essa é a parte tensa de ser empresário, não é de você ter uma empresa de comunicação visual. A gente fala especificamente aqui porque eu sei os problemas que eu sofri. Então quando o meu designer vinha falar para mim que, cara, ficava travando o computador dele e ele tinha perdido um trabalho de 4 horas lá fechando um arquivo de um cliente, eu ficava bravo. Eu não sabia o que fazer para sobrar grana, às vezes, para conseguir comprar um computador lá por mil, dois mil reais a mais. E a grana é sempre a barreira, né? Porque a gente tem até, estava conversando com empresário de comunicação visual esses dias e ele falou, não Henrique, eu sei o que eu preciso fazer. Cara, eu preciso contratar um orçamentista. Só que sempre batia na barreira disso, só que eu não consigo pagar esse cara. Abre parênteses, um orçamentista, algo que você já faz na empresa, que é montar orçamentos. Porém, é você ter uma pessoa que ela não só monta orçamentos simples, como ela também monta os orçamentos complexos que hoje dependem só do dono. E como depende, ah, eu sou dono da empresa de comunicação visual, eu tenho que montar orçamento. Se esse orçamento que eu tenho que montar hoje, ele é muito complexo, que envolve uma fachada de ACM, um corte em halter, uma instalação em altura, aí isso começa a complicar porque depende do judá sentar e montar o orçamento. E aí, às vezes, eu perco uma venda por conta disso. Então, atrasando, né? Atrasa, atrasa, né? Ou você deixa para fechar muito em cima da hora e perde, por exemplo, um prazo que você poderia ter maior de execução do trabalho, tá ligado? Então, tipo, ele sabe, né? Só para explicar o que é um orçamentista. É a pessoa que monta orçamento de todos os níveis de complexidade na empresa. E aí, ele sabe que hoje um gargalo, né? Hoje uma trava, o que está impedindo a empresa dele de vender mais os orçamentos estarem dependendo dele. Então, para ele é simples. Eu preciso só contratar orçamentista. Só que aí bate naquela barreira do e agora como que eu contrato esse cara se não sobra dinheiro, se não vou conseguir pagar o salário dele, se o custo da empresa já é muito alto, se eu vendo e não sobra. E é por essa linha que a gente vai seguir hoje na conversa. E, cara, até para iniciar isso daí, eu posso falar assim, ó. Eu sei fabricar e fechar arquivo e vender um troféuzinho como esse, sabe? Eu sei fazer tudo isso. Só que eu achava que precisava ter mais máquinas. Teve até um, o Ciro, né? Ciro esses dias estava conversando comigo, um cliente. Ele falou assim, Judá, quando eu fui para a feira há 15 anos atrás, eu não tinha nenhuma plotter de recorte. E quando eu vi todas aquelas máquinas, eu falava, cara, quando eu tiver uma plotter de recorte dessa, aí eu vou estar mais tranquilo, não vou estar trabalhando tanto. E aí ele falou, cara, eu tenho a plotter de recorte, tenho o plotter solvente, tenho o router, tenho o laser, tenho todos os equipamentos hoje e não trabalho menos, entendeu? E a empresa continua, parece que, na verdade, parece que depende mais ainda de mim. E foi por isso que ele buscou ajuda, né? Então, eu acredito que quando a gente está buscando uma forma de crescer a empresa para ganhar mais dinheiro, para ver se sobra mais, a gente chega a acreditar que a única forma é, meu, eu vou comprar essa máquina, aí vai vir mais demanda, aí eu vou faturar mais, mas aí vai sobrar mais dinheiro, porque hoje o que é uma tristeza, a gente, eu, tristeza não, né? Mas vou falar assim, é uma parada tensa, é crescer dói, né? Tipo, ah, é normal no crescimento doer. Só que tem empresa, velho, que tipo assim, não consegue ver o que está crescendo. Ele vê assim, ah, estou com mais equipamento, estou com mais estrutura física, tem mais funcionários, mas parece que tipo, pô, estou tendo mais empréstimo, mais financiamento, estou devendo mais no banco, sabe? Estou usando cheque especial. Então, acho que isso é o ponto-chave da questão. O que é sobrar mais dinheiro na conta? O que é sobrar mais dinheiro na conta, entendeu? Eu vi um vídeo esses dias, eu achei legal assim, rico é a pessoa que tem dinheiro. É uma frase que doeu, assim, me incomodou, daí eu vi até o final só de raiva, sabe? Então, por que rico é a pessoa que tem dinheiro no quesito de financeiro? Porque você só vai conseguir uma oportunidade de comprar um material, se você tiver dinheiro na conta. Você só vai pagar mais barato no material, se tiver dinheiro na conta. Você vai para uma feira e comprar um equipamento bom, não se você tiver um galpão, mas se você tiver dinheiro na conta para pagar mais barato. Inclusive, se for pagar à vista, né? Para daí sim, isso aí ainda não é barato. Sim, porque daí você vai fazer o dinheiro trabalhar para você. E quando a gente quer fazer, não estou falando que é errado fazer investimento. Muito pelo contrário, eu faço investimento, não tenho problema em tomar crédito, desde que eu consiga fazer com que os juros lá que vêm do banco, ele na minha empresa gere mais recurso para mim, para eu pagar os juros do empréstimo ou do financiamento e ainda sobrar troco. É isso que eu tenho que conseguir fazer, entendeu? Mas a maioria das vezes a gente não tem esses números na ponta do lápis. Então acaba investindo porque conseguiu crédito e não conseguiu fazer com que a empresa gerasse caixa de fato, entendeu? O caso que você deu aí do maquinário é o mesmo do funcionário, né? Por exemplo, esse empresário que queria contratar orçamentista para poder vender mais e ganhar mais, às vezes ele contrata orçamentista e vai sentir falta de contratar um outro vendedor. Aí vai contratar outro vendedor e vai sentir falta de contratar alguém do arte final. E vai ficar nesse ciclo também e quando vê, vai estar cheio de funcionário, a empresa não deixa de depender dele e ele não continua ganhando mais do que deveria estar ganhando também. É, cara. A gente acaba ficando com um senso de tipo assim, eu estou feliz que eu tenho muito funcionário, entendeu? Então você acaba entrando numa roda de amigos, de empresários e você chega a falar assim, ah, cara, eu tenho 12 funcionários, não, olha o tamanho do meu galpão, né? Cara, às vezes você tem galpão, às vezes você tem uma área grande, tem um monte de máquina que está devendo as orbas. Atende um cliente grande, né? Pode encher o peito e falar, não, atendo as orbas. É, eu atendo. Mas quantas vezes, cara, eu estava lá numa roda de amigos lá devendo 150 mil na caixa de capital de giro usando cheque especial, mas eu tinha 15 funcionários, mas eu tinha 460 metros quadrados, mas eu atendia a Bung, mas eu atendia não sei quem. Véi, isso aí não paga as contas no final do mês. Eu lembro muito, comentei isso em outro vídeo já, que já teve uma vez que a gente tinha, acho que 12 funcionários, paguei o salário de todo mundo e não tive dinheiro para comprar rango, não tive grana para fazer a minha distribuição. Na época que eu tinha 12 funcionários mais 3 sócios, eram 15 pessoas trabalhando, eu usava cheque especial. Tive a luz da minha casa cortada, tu entendeu? Por quê? Porque eu não sabia gerir o dinheiro nem da empresa e obviamente nem o meu pessoal, né? Então, bora para as dicas, né? Vamos só o que está nessa... São quantas dicas, Henrique? Você falou 4 dicas, 4 principais. Não se resume a essas 4. Qual que é a melhor? Qual que é a melhor? Olha, batendo o olho aqui, eu digo que a quarta. A quarta. A quarta sempre. Pode aí segurar a pessoa até o final do podcast. Não, mas a 1, a 2 e a 3 também são muito boas. Porque tem gente que fala assim, a última é a melhor. E o que a pessoa vai conseguir fazer ao final desse podcast? Ao final desse podcast, ela vai de fato ver para onde está indo o dinheiro da empresa dela caso ela tenha essa preocupação de estar vendendo e não veja dinheiro. Ou ainda... Ou não, né? E, além disso, ela vai poder também ganhar mais. Digo que vai entender como sobrar mais dinheiro inclusive para ela, dona da empresa. Legal. Ou ele, dono da empresa, né? Para essa pessoa, dono da empresa. Vamos lá. Qual que é a primeira dica, então? A primeira dica, o primeiro passo é uma tecla que a gente já bateu aqui em mais de um vídeo, inclusive. Mas quando a gente estava conversando nos bastidores aqui, é muito difícil de deixar de lado. Que é o entender de fato a diferença entre venda, entre faturado e o lucro de fato, né? Porque muitas vezes a gente fala não, eu vendi tanto, eu vendi 10 mil, eu vendi 100 mil, eu faturei 100 mil. Mas se perde um pouco em entender de fato o que é o vender, o que é o faturar e o que é o lucro, né? Entender que a venda não é vender um produto de 10 mil que te custou 2 mil, te custou 5 mil. Então não vai ter 8 ou 5 mil de lucro. Eu acredito que esse é um conceito que a gente já trabalhou várias vezes, mas é essencial para a gente começar qualquer conversa sobre financeiro. Tá, então vamos pensar assim, tá? Quando eu faço uma venda de um troféu desse daqui, vamos dizer que eu vendi por 120 reais, que foi mais ou menos isso que a gente pagou para fazer, né? Então vamos dizer que eu vou vender por 120 reais. Só que eu posso fazer 100 desses daqui e ter um pedido de 12 mil reais de troféu. Dos 12 mil reais de troféu, eu vou ter de matéria-prima, entre esse acrílico, enfim, entre esse recorte eletrônico, tudo que eu vou ter aqui de custo, vamos dizer que dá 30 reais. Ou seja, vai dar mais ou menos aí 100 troféus, vai dar 3 mil reais. Teoricamente, eu sempre acreditei que nossa, olha como eu estou lucrando. 9 mil de diferença. É, 4 vezes mais, então tipo 9 mil é lucro. E aí eu fui estudar para entender literalmente quando... Porque a gente só busca ajuda externa quando está dando ruim. Então se você acha que você está... Até no médico, né? A gente só vai no médico quando está doente, quando está sentindo uma dor. É, vitamina C vende menos do que Dorflex, né? Então Dorflex vende mais porque resolve uma dor e não uma prevenção. É a mesma coisa na nossa empresa. A gente só vai buscar. Essa coisa no carro, também a gente deixa estragar para ir arrumar o carro. Inclusive, o meu carro que nesse exato momento está lá na oficina, eu não levei na concessionária, na autorizada. Não levei na concessionária, levei numa autorizada que é mais prática e ficou mais em conta o orçamento para mim. Mas aí eles foram falar assim, Judá, para fazer a manutenção desse carro aí, cara, uma das coisas que vai ter que fazer é isso, a gente vai fazer esse checklist. Aí se tiver ruim, troca. Falei, cara, vocês não são autorizadas? Ah, somos. Falei, então, deixa eu te falar uma coisa. Se é autorizada, eu quero que você troque exatamente o que a concessionária troca. Se com 50 mil eles trocam isso, então pode trocar. Ah, mas e se não tiver estragado? Eu falei, não preciso que esteja estragado, eu preciso que seja seguido o processo que algum japonês lá estudou para caramba. O cara da Honda. Da Honda para descobrir exatamente. Porque eu falei, cara, o que importa para mim é eu saber que eu não estou correndo risco porque a minha esposa usa esse carro todo dia. Então faz para mim exatamente esse processo correto que se com 50 mil troca isso e o carro está com 57. Falei, já troca os de 60, velho. Já passou, já deixou passar também. Falei, cara, faz a parada já no play que tem que fazer, entendeu? Então assim, na maioria das vezes a gente só vai buscar ajuda quando está dando ruim. Então você não vai buscar ajuda externa hoje ou buscar ouvir um podcast se a tua empresa estiver indo bem para caramba. Se tiver sobrando um monte de dinheiro você não vai parar para assistir agora para onde está indo o dinheiro. Exatamente. O cara que está aqui com a gente ele fala, ajudazão, estou com a empresa aqui, velho, vendi 100 mil e, cara, não sobra 4 mil para eu tirar de salário. Eu estou aqui faturando 200 mil e não tiro 5 para mim. Ou para tirar 5 está sendo um pau brabo. Tem gente que não quer nem saber, né? O cara vai lá, tira 20 mil de uma empresa que fatura 200 mil por mês e, cara, beleza. Ele já está ali naquele momento tirando o salário dele e um pouquinho do lucro e ele não vai ver lucro na empresa porque às vezes ele investiu demais e está tendo uma retirada muito grande. Mas uma das coisas legais é entender assim, para vender esse daqui eu preciso entender que quando eu tiro o custo do material eu vou ter alguns custos a mais que são diretamente ligados a essa venda. Então, por exemplo, pagar o salário do funcionário eu vou pagar independente se eu vender esse troféu. pagar o imposto sobre esse produto da nota fiscal do 12 mil eu só vou pagar o imposto se eu tiver a venda. Mas aí tem um imposto chamado GPS na guia de GPS que é o INSS do salário do meu funcionário. Desconto a 9% dele e eu pago esses 9% numa guia. É um imposto. Mas é um imposto que faz parte do custo fixo da empresa que eu vou pagar porque eu tenho meu colaborador diferente de um imposto de venda. Então, esse tipo de separação de contas que acho que até é o ponto 2 que a gente separou vai fazer diferença para você saber para onde está indo o dinheiro. Então, diferenciar o valor da venda que é 12 mil o valor do meu faturamento de aqui como assim do teu faturamento. Porque vendeu 12 mil mas quanto que entrou de fato no momento da venda? Pode ser que eu tenho um baita de um cliente que foi lá e me deu um pix de 12 mil a pista desse fato e falou cara, está fechado segue o pix mas isso não é comum isso não é típico. Então, o que entrou na minha conta às vezes foi 50%. O cara me deu um pix de 6 mil e os outros 6 mil é contra entrega daqui a 30 dias que vai cair no mês seguinte então eu vendi 12 recebi 6 e às vezes eu nem tive lucro desse serviço dentro do mês. Porque uma coisa que é legal entender é que assim lucro e prejuízo é resultado. Então, eu não tenho uma margem de lucro nas minhas vendas eu vou ter uma margem líquida prevista. Então, eu tenho uma previsão de nessa venda de 12 mil reais eu ter 20% de lucro é uma previsão. Se vai sobrar esse percentual vai depender de um monte de outros fatores que é literalmente o quanto vai entrar na conta quanto eu vou pagar de conta porque lucro é resultado então é receita menos despesa. Se eu tive uma receita de 100 mil mas paguei 100 mil de conta eu não tive lucro. Se eu tive 100 mil de receita e paguei 110 mil de conta eu tive prejuízo de 10 mil. Se eu tive 100 e tirei 80 sobrou 20 mil de lucro mas não é o 20 mil daqui é o 20% de lucro na minha empresa. Só que às vezes para entrar os 100 mil na conta eu tive que vender 110 às vezes tive que vender 150 e aí entra o fato de você realmente separar esses indicadores da empresa. Que é o nosso ponto 2. Só antes de entrar por exemplo você vendeu por 12 mil o lote com esses troféus troféus? Troféus. Troféus, né? Você vendeu por 12 mil os troféus custou 3 mil os outros 9 mil você não consegue tirar desses 9 mil 2 mil de renda pessoal por exemplo? Ah, então vou separar aqui 2 mil para mim como dono da empresa. Na verdade por muito tempo o que eu fazia? Eu pegava uma venda eu pagava os custos e o que sobrava eu pagava as minhas contas da empresa tu entendeu? E algumas vezes já aconteceu de eu ter que pagar mais contas da empresa e não separar ali grana pessoal e da empresa e aí nesse caso tipo para fechar uma... Às vezes para entregar o serviço o que eu fazia? Os 3 mil que era no boleto o fornecedor me fazia dois boletos de 1.500 aí eu tipo pagava 1.500 naquele mês do boleto o outro boleto não tinha grana eu literalmente não tinha grana para pagar o segundo boleto daí eu precisava fazer uma nova venda de mais troféu de mais placa de mais adesivo para pegar a entrada para pagar o boleto dos 1.500 Por quê? Porque eu já tinha gastado no mês era lucro sem olhar o que eu tinha de contas a pagar para frente então a separação que a gente precisa fazer além de pessoa física e jurídica é você ter também essa noção básica de que eu tenho que ter uma meta de lucro para a minha empresa da meta de lucro eu vou definir quanto que tem que entrar na conta no mês inteiro e a partir daí eu vou ver quanto que eu tenho que vender eu sei que parece chato tá Henrique mas assim ó hoje eu trabalho dessa forma eu tenho uma meta de lucro quanto eu quero que sobre no final do mês para fazer investimento máquina para mudar fazer uma obra para fazer um investimento então por exemplo a gente tem um investimento na AFA com o que a gente quer fazer de 20 mil reais com relação a chancela do MEC e aí para isso ser uma verdade não adianta eu ter meta de venda se eu vender hoje x mil e não entrar o que tem que entrar de dinheiro na conta para pagar todas as contas do mês e ainda sobrar para fazer um investimento de 20 mil não adianta de nada porque isso é um erro comum eu preciso de 20 mil aí fechei uma venda de 100 mil aqui estou safo vai sobrar ainda só que daí se for botar na ponta do lápis pode ser que nem sobra esses 20 mil que realmente precisava não depende muito de cada empresa por exemplo se a gente precisa de 20 mil para fazer esse investimento a gente pode vender 200 mil que dependendo de como for feita essa venda não vai sobrar os 20 não sobra dependendo não sobra e uma coisa que assim como é que isso funciona na prática na comunicação visual quanto maior for a sua empresa maiores vão ser as suas vendas o valor das vendas agregado é normal vão chegando clientes maiores seus clientes vão tomando mais confiança vão comprando produtos mais caros de você a não ser que você trabalhe num segmento de sei lá de caneca de brinde de gráfica rápida entendeu tem uma cliente minha de mentoria que o ticket médio da empresa dela é R$115 ela abriu R$1.472 ordens de serviço no mês passado você faz ideia do que é isso você pega R$1.500 vamos arredondar dividir por 20 dias úteis são 75 pedidos por dia é trampo pra caramba tu entendeu então tipo assim naquele caso ali não acontece isso que eu estou falando mas aquela empresa também é uma empresa que não tinha meta de lucro quando eu comecei o processo com eles eu falei primeiro quanto você quer que sobe tanto que a meta desse cliente é ter R$60.000 na conta do Itaú até dia 30 de novembro é uma meta clara de R$60.000 na conta do Itaú o que isso quer dizer? caixa velho dinheiro na conta que se der uma treta você tem de onde tirar e não vai ter que tirar de outro lugar pagando mais caro que é um empréstimo um financiamento tu entendeu então acredito que hoje você separar Judá por que eu não estou vendo dinheiro no final do mês? porque você não tem uma meta de lucro porque você não sabe quanto que você quer que sobre no final do mês? Judá eu não sabia que dava para fazer isso pois é coloque no custo fixo da empresa um salário então eu faturo R$100.000 por mês vou colocar aqui R$4.000 R$5.000 é o meu salário então eu vou pagar no quinto dia útil salário do dono mesmo salário do dono vou ganhar isso no dia primeiro vou ganhar isso no dia 10 eu por exemplo tenho meu salário dividido em 3 pagamentos dia 1º dia 10 e dia 20 isso fica lá para aliviar o fluxo de caixa da empresa mas é o meu pró-labore se a empresa der lucro eu investir e sobrar dinheiro aí eu faço uma distribuição e aí é outra conversa que também a galera não vou nem entrar muito a fundo mas é uma realidade que a galera também acaba ignorando então vendi entrou dinheiro na conta o que entrou na conta deu para pagar tudo e sobrou dinheiro você teve lucro acho que isso é o primeiro conceito então para sobrar dinheiro no final do mês é você ter olhar esses 3 indicadores quanto que eu quero que sobre na empresa? ah eu quero que sobre sei lá R$10.000 limpinho para eu poder fazer qualquer investimento então imagina que esse R$10.000 uma média do nosso mercado hoje é 15% a 20% de lucro líquido então quanto menor for a empresa maior é a margem de lucro também porque geralmente acaba pegando mais prestação de serviço então você acaba investindo mais a hora do colaborador e acaba sendo menos indústria então quanto maior for a empresa mais você vai se tornando uma indústria a sua margem acaba dando uma enxugada mas imagina uma empresa que fatura R$100.000 vamos fazer em vez de uma empresa que entra na conta R$100.000 vamos pensar numa empresa que sobra R$10.000 quanto que tem que vender uma empresa hoje no nosso mercado que ela quer que sobre R$10.000 na conta você tem que pegar os R$10.000 de transformar ele em 15% da sua meta de faturamento então eu pego R$10.000 consegue fazer essa conta para nós aí videomaker R$10.000 dividido por 0,15 onde o 15 seria 15% de lucro e R$10.000 é o que eu quero que sobre de lucro quanto que tem que entrar na minha conta? tem que entrar R$66.000 na conta ah então é só eu vender R$66.000 que daí eu vou ter R$10.000 sobrando negativo você precisa pegar e ver assim desses R$66.000 quanto eu tenho que vender tirar pedido abrir OS para sobrar os R$66.000 e no nosso mercado existe também uma média onde assim Henrique a cada R$1.000 que eu vendo eu consigo colocar R$0.80 na conta é uma média porque conforme você vai vendendo num mês e parcelando nos outros meses você recebe o parcelamento do mês anterior então fica nessa média então eu tenho que fazer com que os R$66.000 seja 80% da minha meta de venda quer ver? pega os R$66.000 agora e divide por 0.8 que daí você vai achar a meta de venda de uma empresa que quer sobrar R$10.000 e é uma fórmula cada empresa vai variar porque depende de quanto você gera de lucro depende de quanto você consegue colocar na conta das vendas que você faz quanto que deu a meta de venda? foi de R$2.500 então imagina o seguinte olha só eu fiz uma logística reversa em vez de eu falar quero vender R$100.000 não quero que sobre R$10.000 para sobrar R$10.000 eu preciso entrar na conta R$66.000 dos R$66.000 eu vou pagar matéria-prima eu vou pagar imposto vou pagar comissão vou pagar funcionário aluguel vou pagar todas as contas da empresa só que daí quanto que eu tenho que vender? R$82.000 arredondar para R$83.000 então quando eu vender R$83.000 existe uma grande probabilidade de entrar na minha conta R$66.000 eu vou pagar todas as contas da empresa e tende a sobrar R$10.000 aí que vem a mágica porque dos R$10.000 é que eu vou investir é desses R$10.000 que eu particularmente tenho um modelo meu de usar esse lucro 50% investi 25% eu deixo no caixa para gerar caixa para a empresa para ela sempre ficar mais forte e 25% eu distribuo porque eu quero ter dinheiro também porque eu não tive empresa para não ter dinheiro entendeu? então na minha cabeça inclusive é o que eu ensino e os meus alunos vão aplicando isso logicamente devagarinho e é para você que trabalha com comunicação visual falar assim cara eu estou ouvindo esse podcast porque eu quero aprender eu quero cuidar eu quero que sobre mais dinheiro então dentro dessa lógica desses R$10.000 que sobraram na verdade dos R$10.000 que sobraram de fato de lucro você teria de renda mais R$2.500 exato e pensar que se a sua empresa teve por exemplo R$2.000 de retrabalho esses R$2.000 vai comer do que? dos R$10.000 tu entendeu? porque eu tenho que pagar as contas eu tenho que literalmente pagar matéria-prima tudo só que às vezes quando eu tenho um retrabalho eu tiro do lucro e pago mais R$2.000 se já está cobrando preço errado também já não vai sobrar esses R$10.000 vai ter uma série de variáveis exatamente mas assim vamos pensar no que a gente entregou aqui como uma primeira dica por que não está sobrando dinheiro? porque você não está fazendo essa separação é a tríade do lucro ali vamos dizer é você saber a meta de lucro a de faturamento que é recebimento e a meta de venda se você olhar os três e todo mês você tem que olhar os três uma coisa que é falha grandona tem um cliente que a gente foi dar consultoria e aí eles cara, eles não tinham meta de nada aí sabe o que eles criaram? eles criaram uma meta de receita diária só que eles fizeram uma cagada por que? eles começaram a pegar por exemplo quanto que tem lançado de contas para pagar hoje? tem R$12.000 então qual que é a meta de receita? R$12.000 hoje aí eles batiam fechou? R$12.000 entrou pagamos tudo beleza amanhã tem que pagar R$9.000 quanto tem que entrar? entrar mais R$9.000 aí a galera começava a correr atrás só que ontem tinha entrado R$13.000 então hoje dá para entrar R$8.000 deu para pagar sacou? aonde que está o problema aí você sabe identificar ou não? o problema é que não vai ter nunca paz também nunca vai ter paz também não só isso não vai sobrar dinheiro não vai sobrar porque a minha meta está sendo o que? pagar as contas pagar as contas e aí o que eu falei? eu falei meu anjo quando você for estabelecer se você quer passar uma meta diária você tem que pegar uma meta de faturamento já com lucro para o mês inteiro e dividir pelos dias e por dias úteis ainda por dias úteis porque se não devido pelos 30 dias você não está entrando dinheiro necessariamente no sábado e domingo entendeu? então aonde que estava o erro desse cliente? pagando as contas? estava só que no meio das contas a pagar tinha empréstimo tinha financiamento então esse empréstimo e financiamento não deixa de ser já investimentos que ele fez então teoricamente ele estava pagando investimento o problema está em não ter uma meta para sobrar dinheiro porque se eu consigo hoje gerar caixa porque está sobrando dinheiro eu consigo chegar para um banco e falar cara posso pagar antecipado esse empréstimo que eu fiz lá atrás o que você consegue de desconto? as vezes você vai pegar uma parcela de mil reais vai antecipar uma parcela da frente os caras tiram 400 reais vai tirar o juros sobre aquela parcela você tira 200 reais e aí você fala vou fazer esse dinheiro começar a trabalhar para mim eu sei que isso não é realidade na maioria das empresas mas é uma realidade de quem tem meta de lucro toda empresa tem que lutar por lucro toda empresa cara como que a gente faz ter mais lucro como que a gente faz ter mais lucro como que a gente faz ter mais lucro esse é o jogo sacou? que inclusive dá para ter mais lucro até vendendo menos dependendo do cenário dependendo do perfil do cliente sim porque as vezes você trabalha com um perfil de cliente que hoje você não consegue ter fluxo de caixa você tem que pagar o material sempre antes de receber do cliente então é o tipo de cliente que suga teu caixa e se você não fizer uma boa gestão desse fluxo de caixa já é e falando em pagar o cliente pagar o material é justamente o nosso tópico 2 que é essa clareza a gente ter exatamente detalhado onde está sendo gasto o dinheiro onde está sendo investido o dinheiro o que está entrando de dinheiro mas principalmente o que está saindo para a gente identificar que nós lá contemos algumas ferramentas nossos analistas de negócios eles acabam aprendendo a fazer essas contas mas o fundamental é entender de fato detalhado de onde está saindo o dinheiro para onde está indo e qual o real objetivo para o trajismo e até por onde está entrando porque ficou horrível essa frase mas é verdade porque assim na prática você fala assim eu quero vender mais mas qual é o perfil de cliente que está comprando mais de você qual é o perfil de produto que está vendendo mais hoje qual é o produto que está literalmente permitindo você fazer sobrar dinheiro ou crescer qual é o custo dessa venda quanto vai sobrar dessa venda em específico é porque eu penso que assim essa questão de organizar entrada e saída no dia a dia da empresa é muito tenso de fazer é muita correria então se você não tem uma pessoa um auxiliar administrativo um auxiliar financeiro para dar um suporte nisso o dono da empresa dificilmente vai fazer eu particularmente comecei a fazer isso a partir de 2016 só então eu tive 3 anos de empresa de comunicação visual sem ter esse tipo de gestão eu quando era adolescente trabalhei com meu pai não sei dizer se ele fazia esse tipo de organização até porque eu acredito que não porque a gente passava muita dificuldade mesmo quando era mais novo tinha muita coisa tinha uma vida muito boa mas era sempre aqueles altos e baixos um dia a gente estava comendo leite ninho no outro dia a gente estava passando perrengue financeiro então na prática eu acredito que não havia essa gestão financeira e isso acabou criando para mim ver essa falta de controle e o que isso ocasionava na minha família nas pessoas que eram referentes para mim isso acabou criando para mim eu na prática não quero passar por essa mesma situação e eu tive que sentir na pele mesmo eu vendo tudo isso eu não coloquei em prática a organização financeira eu fui colocar quando eu estava devendo para banco quando eu estava com cheque especial eu falei caramba como é que eu vou pagar isso aqui e daí eu falava não fechou 100 mil beleza deu entrada não o cliente vai dar entrada só daqui a 3 dias meu caramba como é que eu vou pagar o funcionário então essa era a dificuldade então gestão mesmo de você saber para onde está indo para onde está entrando é quando você vai ter alguém auxiliar esse é o meu ponto de vista então às vezes a pessoa está querendo contratar mais pessoas para a produção está querendo contratar mais arte finalista mais vendedor mais vendedor mais atendente e não está olhando para contratar um braço para ajudar no financeiro então você só vai ter uma boa gestão financeira quando você tiver braço para fazer e esse braço vai ser um assistente um auxiliar e vai te ajudar o que a ter clareza do para onde está indo o dinheiro porque o que vai ajudar o cara a ver dinheiro no final do mês muitas vezes você não consegue aumentar o valor da venda do seu produto então eu não consigo pegar uma fachada de ACM que o mercado inteiro está cobrando sei lá R$700 instalado um exemplo eu não consigo ir lá e falar assim cara eu vou cobrar R$900 tu entendeu eu tenho que cobrar o valor médio de mercado às vezes um pouquinho a mais às vezes um pouquinho a menos depende do cliente mas se eu não consigo ganhar cobrando mais caro aonde que eu vou ganhar dinheiro na compra da matéria-prima na compra da matéria-prima na negociação então eu lembro muito que uma vez eu peguei a gente usava o adesivo da Ritrama e aí a gente tinha um volume muito grande lá em São Paulo na empresa e aí eu peguei e fiz o que? cara vamos levantar quanto que a gente gasta de Ritrama? aí foi feito um levantamento de Ritrama pegou todo esse levantamento levou para a Avery e a gente fez uma negociação a gente está pagando tanto usa tantos metros por mês e vem crescendo a demanda vocês querem fazer uma negociação com a gente? a gente não mudou nosso preço de venda por causa disso muito pelo contrário a gente aumentou a nossa margem margem porque a gente parou de pagar oito e pouquinho e começamos a pagar sete e pouquinho e parece besteira aquele R$1 mas esse R$1 numa venda de R$30 ele dá uma representatividade legal já de 0,1% vai dar 3% vai dar 3% dá 3% R$1 sobre 3 pilas dá 3% entendeu? é uma coisa que no final das contas acaba representando bastante de 3% que pode estar sobrando na tua conta entendeu? e isso está muito ligado também inclusive ao dizer não para alguns clientes quando você tem essa clareza principalmente da saída do dinheiro você fala não para alguns clientes você fala não para alguns funcionários você fala não para alguns fornecedores entendeu? e essa clareza que a gente diz o contador ele tem isso na maioria das vezes o contador para fazer uma DRE ele tem que ter essas separações esses grupos de despesa mas eu acho que só de você separar tudo que é receita tem dois grupos tem receita que é operacional e receita que é não operacional a receita que é operacional é tudo que entrou na tua conta das vendas que você fez a não operacional é o empréstimo que você fez o dinheiro que você aplicou na empresa os juros que você recebeu de um boleto atrasado os juros em si ele é uma receita não operacional então isso daí você tem que separar já na despesa você tem que ter basicamente três tipos de despesa que você tem que categorizar primeiro as despesas que são fixas ou seja que você paga todo mês independente se você vender ou não vender tem as variáveis que são aquelas que você aquelas despesas que você paga só se você vender então são geralmente tido como custos são os custos da minha empresa do meu produto da minha fabricação e por fim eu tenho os investimentos que eu estou fazendo então se você tiver esses três principais grupos de despesa e esses dois de receita só esses cinco você já consegue ter uma clareza cara peraí quanto que eu estou pagando de custo fixo quanto que é de variável quanto que tem sobrado da onde que tem entrado o dinheiro e aí você pode desmembrar isso o quanto você quiser aí depende do nível de gestão e de quantas pessoas você tem com conhecimento para fazer isso entendeu e que traz a gente direto para o terceiro passo que é não pagar conta todo dia entender que não pagar conta todo dia é o terceiro passo como é que funciona isso aí conta para mim o terceiro passo é tipo assim tem um boleto para pagar é quase o exemplo que você deu daquele cliente tem um boleto aqui de 8 mil para pagar então bora correr para receber esses 8 mil e poder pagar esse boleto aí depois lembra que tem o salário de funcionário então opa tem que correr aqui agora receber mais para pagar o salário de funcionário agora vai sair e a parcela da máquina lá então tem que correr mais para pagar a parcela da máquina e fica nessa correria de pagar a conta todo dia literalmente e você fica levantando dinheiro só para pagar essa conta e às vezes você não tem nem a clareza de quanto que está entrando de dinheiro já para além dessa venda então você comentou por exemplo você deu o exemplo lá de eu precisava receber 12 mil em um dia e 9 mil no outro opa recebi 13 só preciso receber 8 no outro dia então esse tipo de clareza entra nessa caixinha do não pagar conta todo dia tá vamos pensar o seguinte a gente paga conta todo dia por uma necessidade na maioria das vezes tá mas quando a gente vai olhar algumas empresas grandes a gente tem que aprender com elas e quem vende para empresa grande sabe disso quando você vende para empresa grande eu pago dia 1 15 e 21 eu pago dia 10 e 20 eu pago só até dia 23 por que que eles fazem isso? porque eles querem gerar o que? caixa eles querem gerar dinheiro tu entendeu? eles querem fechar o mês no positivo então quando ele fala assim não pago mais ninguém entre o dia 23 e o 30 quer dizer que naquela última semana eles estão gerando caixa estão fazendo com que tudo que entrar de dinheiro capitalize para o começo do mês a empresa fecha o mês num lucro e no final das contas eu não preciso tirar dinheiro da minha conta então além do que entrar ser maior no final do mês por essa estratégia deles eles tem a questão de não pagar ninguém não faz sair dinheiro porque para sobrar dinheiro o que tem que acontecer? ou entrar mais ou sair menos ou os dois juntos para você ter mais lucro entendeu? e é legal a gente entender que para parar de pagar conta eu preciso ter um negócio chamado capital de giro que é dinheiro na conta tem opções quando você está crescendo a empresa investiu mais do que você deveria às vezes você vai acabar usando o capital de giro do seu cheque especial já fiz demais por necessidade se você conseguir não pagar nenhuma taxa de juros para isso durante um tempo ótimo aí você fala assim tá ajuda mas se eu estou usando aqui sei lá 20 mil de cheque especial cara você precisa de uma meta de lucro você precisa fazer o que durante 4 meses sobre 5 mil reais por mês para você parar de usar o cheque especial e daí nos próximos 4 meses se você estava usando 20 mil de cheque especial porque isso era teu capital de giro necessário porque se o teu capital de giro necessário fosse 30 mil você ia estar usando 30 mil de cheque especial sacou? é uma conta besta mas que eu nunca tinha parado para fazer aí quando eu parei para fazer eu falei não cara quanto que eu tenho que ter de dinheiro na conta durante o mês depende da oscilação que eu tenho de contas a pagar e a receber dentro do mês existe uma fórmula para você fazer isso que é ciclo financeiro menos ciclo de operacional tal 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 que eu não vou ensinar porque é muito complexo mas numa continha básica é saber assim cara se eu tenho que levantar 30 mil para deixar de capital de giro eu preciso de uma meta de 5 meses gerando 6 mil de lucro para poder compor o meu caixa de basicamente isso e aí o que vai acontecer durante o mês vai ter as altas e baixas vai entrar muito dinheiro vai sair muito dinheiro e eu vou ter os 30 mil para segurar esse ciclo e aí pô chegou o final do mês eu entrei com 30 no começo do mês chegou o final do mês estou com 36 opa então eu já bati minha meta de caixa de capital de giro e posso começar a pensar em investir em outras coisas porque o caixa é rei é uma frase que eu li no livro execução que o Jack Welk sempre disse eu acho muito massa isso e gosto de referenciar ele porque foi dele que eu aprendi esse conceito principalmente faturamento é vaidade o lucro é sanidade mas no final das contas quem manda é o caixa é ele que é o rei da parada entendeu então acho que quando eu aprendi a gerar caixa isso ficou mais fácil porque se você tem caixa você não precisa pagar conta todo santo dia você consegue às vezes pagar uma vez por semana você às vezes consegue pagar duas, três vezes só por semana e isso tira um peso da tua cabeça você fala pô se eu tenho que vender 82 para receber 66 66 dividido em 4 vai dar quanto? vai dar uns 15 16 16.500 vai dar 16.500 por semana então eu tenho que entrar na conta 16.500 reais por semana para ter os meus 66.000 no mês para sobrar 10.000 na minha meta de lucro sabe? então para não precisar pagar a conta todo dia eu vou ter que ter meta de lucro vou ter que ter uma meta de recebimento e uma meta de venda para fazer tudo isso acontecer e aí dependendo ainda de como tiver as datas de pagamento de contas isso também já não vai ser nem o suficiente porque não vai ser necessariamente 16 por semana vai ter por exemplo na primeira semana você tem que ter mais dinheiro para pagar a folha tem que pagar 30 mas daí você vai gerar 16.500 e vai contar com o seu capital de giro de 20 dos meses anteriores dos meses anteriores que você construiu esse capital de giro entendeu? isso traz a gente para o último ponto que é por exemplo agora eu sei tudo isso eu sei lá que eu não posso pagar conta todo dia eu sei que eu tenho que separar aqui todos os meus investimentos todos os meus gastos eu agora sei a diferença entre venda faturamento e lucro só que só eu sei na empresa mas ninguém sabe e todo mundo me pergunta todo santo dia todas essas coisas então o nosso quarto ponto aqui é deixar óbvio tudo isso para o pessoal da empresa através de uma ferramenta através de um método que você consiga aplicar na sua empresa mas é o parar de receber perguntas o tempo todo cara eu lembro muito Henrique assim ó quando eu paro para lembrar da época da Invista lá em Paranaguá a cena de eu entrando pelo galpão pela porta da produção e passando pela serralheria aí eu passava na frente da sala do acabamento aí passava na frente da sala da impressora passava na frente da sala do meu sócio na frente da recepcionista da vendedora ali e ia para a minha sala nesse trajeto serralheiro tinha coisa para comprar nesse trajeto o impressor tinha material que não tinha chegado nesse trajeto o meu sócio que era diretor de produção tinha alguma coisa para falar comigo inclusive para saber se eu já tinha conseguido fechar a venda para pagar a conta que precisava minha recepcionista sempre tinha alguém doido para falar comigo urgentemente e quando eu chegava na minha sala eu estava esgotado já daí você vai lá e na época não tinha o whatsapp você abria o msn ou abria o e-mail e tinha uma porrada de coisa para resolver e orçamento para mandar cara tudo isso era porque os setores dependiam completamente de mim a empresa dependia de mim para funcionar então se eu não estivesse lá várias coisas não aconteciam mesmo que não fosse você colocando a mão na massa nessa fase eu não estava produzindo se precisasse várias vezes eu fui instalar final de semana tinha que às vezes fazer um buraco num trampo do que só eu tinha documentação correta de NR35 LTCAT e tal para fazer a instalação e aí eu e meu sócio que era meu irmão na época a gente ia lá e entregava o serviço mas o que me tirou o sono nessa época foi o fato de ter tudo dependendo de mim e ter tipo assim às vezes coisa que era óbvia para mim não estava acontecendo então era óbvio para mim que tinha que ter relatório do financeiro mas eu não sabia dizer que relatório eu falava me traz os números tanto que isso foi uma treta cabulosa com a minha esposa Carla que ela trabalhou no financeiro um tempo e eu falava não eu quero ver os números da empresa que número não quero ver os números preciso entender porque a gente não tem dinheiro como é que sabe eu ficava esperando que ela me trouxesse uma solução sendo que eu como gestor como dono da empresa eu tinha que entender de gestão eu tinha que entender não só de como produzir comunicação visual eu tinha que entender sobre como gerar caixa e isso que eu estou passando aqui era algo que eu não usava lá atrás só que hoje quando a gente chega para um empresário que ele está vendendo está entregando está feliz às vezes com isso o que que acontecia ele fala assim caramba eu nunca olhei para isso eu nunca olhei para a meta de lucro eu sempre olhei para uma meta de venda só que é aquilo que eu brinco eu não tenho como chegar para o Henrique no final do mês e falar cara está aqui parabéns obrigado pelo trabalho esse mês vou te dar aqui uma ordem de serviço de 10 mil reais e 3 mil é teu do teu salário isso não existe então a gente não tem como pagar um funcionário com uma venda então não adianta ter meta de venda se eu pago o funcionário o fornecedor todo mundo com dinheiro eu tenho que ter meta de dinheiro simples assim meta de dinheiro é meta de recebimento para poder sobrar dinheiro no final do mês então essa é se deixar óbvio o que eu acho que é óbvio é simplesmente você para o pessoal do financeiro você ter uma rotina de eles apresentarem para você o que tem na semana para entrar e para sair ah ajuda mas não tem isso em lugar nenhum cara uma planilha de Excel se você entrar agora no próprio Alphacon Plus lá tem isso mas no Google você vai achar hoje uma planilha de fluxo de caixa onde você lança o contas a pagar e o contas a receber e você vai ver ó estou começando o meu dia com 10 mil na conta tenho que pagar 10, 5 mil baixa para 5 mil caixa também mas daí eu tenho que eu vou ter 2 mil para receber meu caixa vai para 7 mas daí eu tenho que pagar 1.200 daí meu caixa vai para 5.800 então essa oscilação que eu tenho do dinheiro na conta é exatamente o fluxo de caixa então ter isso à vista e não é à vista às vezes numa planilha às vezes você tem que ter na parede os 66 mil reais você tem que ter numa parede os 10 mil reais de lucro para ir riscando e mostrando agora falta só falta só tanto quantas vezes já fiz isso na empresa de pegar um flip chart e falar galera essa semana temos que levantar tantos mil ah entrou 1.800 comemora entrou 2 mil comemora entrou 20 mil entendeu rola isso não rola por quê porque tem meta de recebimento precisa entrar dinheiro na conta hoje mesmo teve um cliente meu que falou assim Judá se eu antecipar tenho um boleto para vencer dia 15 agora do 9 tenho um boleto para vencer dia 15 do 10 se eu antecipar quanto você consegue de desconto para botar esse dinheiro na tua conta agora porque é um cara que já entende de juros compostos falei não cara eu sei quanto que eu gero com dinheiro no caixa então se eu puder antecipar um recebimento falei não eu consigo tantos por cento fechou fechou ele vai pagar antecipado os dois e eu vou usar esse dinheiro para botar para trabalhar para a empresa e eu gosto de falar uma frase que a gente viu junto que é quem aprende não depende então cara dê o teu pulo de não só você aprender como também ensinar para os teus funcionários pô tem um pessoal no meu financeiro aqui que hoje não faz isso que eles falaram não porque o Judá falou que o Henrique falou então o que tu vai fazer tu vai pegar um podcast desse para ensinar alguém porque quem aprende não depende e é tão louco porque você aprende a um ponto de não só ensinar os funcionários mas ensinar outros empresários e ser pago por isso inclusive na Arco mesmo a gente já formou o que? a gente já formou quase 100 analistas já formou nós temos já quase 100 pessoas formadas que podem construir uma renda não sei quando que o pessoal vai ouvir isso porque se eu vir em dezembro já tem mais 50 que vão estar se formando daí já tem mais por quê? porque todo mês existem empresários e empresárias que hoje dentro da Arco com eles falam assim cara eu quero avançar nisso eu quero literalmente ter uma gestão um controle do meu negócio eu não quero pegar tudo que eu trabalhei que eu construí nos últimos 8 anos 10 anos 15 anos ou que eu vi meu pai construir e ver tudo isso indo pelo ralo eu quero entender de gestão porque talvez o que trouxe ele até aqui foi show mas agora eu quero eu mesmo quero daqui pra frente quero que sobe mais dinheiro quero talvez poder comprar as máquinas com mais tranquilidade talvez eu quero poder mudar pra um galpão sem saber que eu tô mudando numa loucura e sem um planejamento pra isso e as esposas e sócias e mulheres ajudam demais nisso porque a gente é a gente tem um negócio chamado ego orgulho que o homem ele tem muito disso eu posso falar por mim mesmo posso falar pelos homens que eu conheço que são donos de empresa e eu falo cara a humildade não quebra ninguém a única coisa que quebra uma empresa é o orgulho e o ego entendeu? nós temos até um cliente grande em São Paulo um empresário de comunicação usual que ele inclusive tá buscando essa ajuda da AFA pra deixar a empresa mais leve que foi o pai dele que construiu a empresa então ele tá deixando mais leve pro pai dele falando pai vai descansar agora a gente assume daqui e pra poder assumir a gente vai pegar essa consultoria da AFA e é engraçado que o pai dele sabe fazer tudo mas ele realmente hoje não sabe fazer a parte de produção ele entende um pouco esse cara em específico ele sabe bastante porque ele tá com o pai dele há muito tempo tem foto dele nas fotos tem tem lembrei de quem você tá falando agora ele realmente tá numa pegada ele entende só que ele sabe que baixar a cabeça e ir pra produção com 20, 30, 40 funcionários não resolve mais então buscar ajuda externa faz parte e aí agora por exemplo ajuda externa é justamente um time de analistas formado pela AFA que vão estar ajudando a deixar a empresa dele mais leve pro pai dele então ele vai ficar mais feliz que vai poder ganhar ele poderia arrumar sozinho ele poderia arrumar sozinho inclusive ele me contou que teve uma dificuldade muito grande fiscal na empresa dele que tipo desenquadrou por faturamento muito grande e ele falou que ele teve que estudar sobre por exemplo fiscal e daí arrumou o problema fiscal o medo dele hoje foi o que ele trouxe é assim cara e as coisas que eu não sei ainda que são problemas entendeu e as tretas que eu não sei ainda que vai estourar eu vou ter que parar tudo que eu tô fazendo pra ir estudar um negócio eu quero essa ajuda externa então a AFACON nasceu com esse intuito a missão da AFACON é literalmente fazer o empresário deixar de ser um faz tudo e construir uma empresa que dependa cada vez menos dele e hoje a gente pega então conecta pessoas que estudaram se desenvolveram pra ajudar a organizar a empresa dele essas pessoas são pagas por isso então ficam felizes da vida ele fica feliz da vida que a empresa fica mais leve o pai dele fica feliz também que vai poder descansar lá e se ele quiser eu ia quase falar o nome dele mas e se ele quiser estudar pra ele por exemplo ser o consultor da própria empresa ele também pode fazer isso o que eu acho legal é de forma alguma você deixar de buscar ou o conhecimento ou o direcionamento se você conseguir os dois é o cenário ideal e foi aí que surgiu a profissão do analista de negócio que é essa nova profissão da CZM exatamente fechou? fechou então temos um passo a passo aqui de quatro principais pontos pra ver pra onde tá indo basicamente separa meta de lucro de faturamento e de venda depois vai lá e categoriza as coisas separa em dois grupos principais da onde que tá entrando e pra onde que tá indo que foram os cinco pontos receita operacional não operacional despesa fixa despesa variável e investimento depois você vai ter o processo de cuidar literalmente do pra onde tá indo o dinheiro dia após dia que é você fazer essa gestão do seu caixa saber exatamente quanto que eu preciso ter de dinheiro hoje mas não é descobrir no dia que é o rei da empresa que é a gestão do fluxo do caixa e por fim você ter o que você puder deixar à vista é melhor porque daí o óbvio precisa ser dito escrito desenhado sublinhado feito em libra se precisar mas o óbvio precisa estar claro inclusive se eu tenho que entrar se tem que entrar 60 mil reais eu tenho que saber quanto que tem que entrar por semana quanto que tem que entrar por dia e ter isso na minha visão e aprendendo isso você não depende de outra pessoa organizando aquilo que você já construiu exatamente e pra quem tá começando do zero agora tem a opção de ouvir um podcast desse e falar caramba já não vou fazer cagada nisso daí já vou cuidar pra não vacilar como a maioria das empresas fazem porque existem mercados e o mercado de comunicação visual é um mercado que tem muito abertura e fechamento de empresa exatamente por ser um nicho de mercado que qualquer um realmente pode entrar eu entrei você pode entrar qualquer um pode entrar só que você entra com um risco maior porque você pode entrar com menos conhecimento e aí como é um mercado que pode ser que gire muito dinheiro dependendo da operação da empresa mas que às vezes não tem uma margem de lucro tão alta demora outra conversa também mas acaba quebrando mesmo vendendo bem exatamente vender bastante quebra em alguns casos em alguns casos e a gente pode falar sobre isso também num próximo episódio podemos sim valeu valeu